Sentimentos são expressos em viver Cada dia fatos não cisto existir Quer sentindo alegria ou imensos sem tristezas Os momentos são temíveis ao fugir É a alma desejando um quesito mais Ela diz dependo sim do meu Jesus Seu carinho e seu abraço Sem Jesus não sei o que faço Sentimentos são expressos em viver Sem dizer Eu te amo Amo Jesus Amo Jesus